Seca Kama Mísseis de dupla capacidade da China, uma característica perigosa. A capacidade do míssil DF-26 de operar ogivas convencionais e nucleares cria riscos perigosos de escalada inadvertida. O DF-26 não é apenas notável por ser um sistema personalizado para entrega de carga útil no território americano de Guang, mas por sua dupla capacidade. Atualmente, é o sistema de maior alcance da força de foguetes do Exército de Libertação Popular da China, projetado explicitamente para compatibilidade com cargas úteis convencionais e nucleares. Isso cria mais do que alguns cenários perigosos, por exemplo, em um conflito, os Estados Unidos seriam tentados a atingir os batalhões do DF-26 para garantir que pudessem sustentar operações no Pacífico Ocidental e nas instalações militares em Guang. Mas conduzir um ataque desse tipo equivaleria a uma força nuclear, uma vez que qualquer lançador DF-26 poderia desempenhar um papel de retaliação nuclear pela China. Um cenário separado diz respeito à China lançar um míssil convencional durante um conflito. Com sensores espaciais de aviso prévio capazes de notificar os Estados Unidos sobre um lançamento, os planejadores podem pensar que esse lançamento pode ser nuclear. Aqui, a postura declarada da China de não atacar primeiro pode ter pouco a ver na definição de suposições dos Estados Unidos, especialmente porque muitos no governo dos Estados Unidos já veem a declaração do não atacar primeiro da China com ceticismo. A combinação de capacidades convencionais e nucleares é projetada para criar uma forma calculada de ambiguidade, que pode levar os Estados Unidos a pensar duas vezes. Há alguma evidência de que os planejadores americanos estão levando esses riscos a sério? O relatório de 2019 do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre as capacidades militares chinesas, enfatizou o problema da ambiguidade, inclusive chamando a atenção para debates internos sobre como a doutrina da China precisa ser modificada. Alguns oficiais chineses escreveram publicamente sobre a necessidade de especificar as condições sob as quais a China pode precisar usar armas nucleares primeiro, por exemplo, se o ataque convencional de um inimigo ameaçar a sobrevivência da força nuclear da China ou do próprio regime. Uma vez iniciado o conflito, a dispersão dos sistemas de mísseis móveis da China para ocultar locais pode complicar ainda mais a tarefa de distinguir entre forças nucleares e forças convencionais e, assim, aumentar o potencial de ataques inadvertidos. Ainda não se sabe como a liderança chinesa vê com precisão a questão da retaliação por ataques de precisão convencionais de longo alcance em sistemas estratégicos de capacidade dupla como o DF-26, mas a capacidade do próprio sistema é uma característica importante. Os Estados Unidos e a China ainda não estão próximos do tipo de diálogo sobre estabilidade estratégica, que permitiria uma qualificação autorizada pelo lado chinês, sobre como ver essa importante questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto